Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês estão acompanhando aqui no meu canal no YouTube algumas informações acerca do médico brasileiro que deseja tanto validar o seu diploma médico na Itália como posteriormente fazer a prova de residência. Eu vou explicar o que eu estou fazendo e como você tem que buscar informação para você também fazer se você for do seu interesse. Bom, vamos lá. Antes de tudo, o que você precisa fazer? Você precisa entrar no site do Ministério da Educação para ver a data da publicação e os critérios, óbvio. Como eu disse, a questão da residência aqui é regulamentada pelo Ministério da Educação. Tá bom? Vai a mesma orientação para quem não sabe falar italiano para poder traduzir o site. Então, esta publicação, por exemplo, ela foi para 2023. Ela foi publicada no dia 15 de maio, tá? E a prova foi realizada no dia 14 de julho de 2023. Depois que você faz essa prova, 14 de julho, eu já expliquei que a prova são 140 questões objetivas e dependendo do seu currículo de algumas questões particulares, você pode obter até 7 pontos extras, tá? Para começar a residência no dia 1º de novembro para os aprovados, tá bom? Quem pode fazer a prova? Todos aqueles que obtiveram o seu diploma no dia 13 de julho de 2023. Esta prova tem aqui também, ela é realizada em 210 minutos no máximo e basicamente com todas as matérias que nós estamos acostumados acerca da formação médica, tá joia? Vou deixar aqui o site na descrição do vídeo para você buscar essa informação. Ah, Ricardo, qual é o teste, o curso preparatório para o teste? Qual é o nosso médio de curso, o médio de céu aqui na Itália, trocando em miúdos? Bom, vamos lá. Este aqui, pessoal, este aqui é o alfa teste, tá bom? O alfa teste, ele não prepara a pessoa apenas para a prova de residência. Ela prepara para quem deseja fazer concurso público, para quem deseja entrar na universidade, para o vestibular, vamos assim dizer, tá bom? Qual guia você vai procurar? Este aqui, ó. Concurso SSM. Como eu disse, a escola de especialização é uma prova só e é como se fosse o Enem. Você vai ser distribuído de acordo com a sua pontuação no curso que você desejar e o local que você preferir. A questão matemática de como acontece, sinceramente, eu não sei. Até no alfa teste onde eu estou inscrito, tem uma parte que tem uma palestra sobre isso para poder realmente explicar com detalhes. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Neste momento, para quem está preocupado em fazer a prova no ano que vem, você tem que começar a fazer o curso agora. Foi o que eu fiz, tá bom? Bom, aqui tem a explicação da preparação para o concurso. Tem aqui a parte de propaganda, óbvio. Qual que eu me escrevi? Este aqui, ó. O prêmio. O prêmio, ele custa 1.800 euros. Tá bom? 1.800 euros para quem fizer até o dia 26 de outubro, hoje, no caso. Ele tem uma vantagem, tá? Se você pode pagar, que foi a opção que eu fiz, no caso, ele é um pouco mais caro, ele sai por 2.400. Se você passar. Naquele momento, para mim, fazia sentido escolher essa opção. Eu não sei se para você vai fazer também. Então, como acontece? Você vem aqui, busca a informação para você pagar somente se você passar. Ah, Ricardo, mas é só isso? Eu só vou pagar se eu passar? Sim, desde que você respeite alguns critérios. O principal dele é fazer 70% das aulas, no mínimo. Tá bom? Então, ele tem aqui toda a explicação. Se você tiver alguma dúvida aqui, você pode agendar uma consulência, uma consultoria. Tá jóia? Foi a opção que eu fiz, eu recomendo você a fazer o mesmo. Agora, se você, por exemplo, está muito acostumado a fazer prova de residência, se você está fazendo MedCell, MedCurso, se você domina o idioma, pode ser que você obtenha sucesso fazendo um menor, um custo de menor tempo aqui do próprio Alphatest. Muito bem. Então, como que você pode entrar? Pagando os 1.800 euros, de uma vez. Você pode fazer pagando se você passar, que foi a opção que eu fiz, mas aí sai um pouco mais caro, 2.400. Você pode pagar pelo Paypal em 3 vezes, só que aí você tem que ter um cuidado de fazer uma conta Paypal aqui na Itália. Eu sei porque eu fui comprar uma vez um objeto na Kosher, eu queria pagar em 3 vezes, mas eu usei o Paypal do Brasil, ele não passou, passou de uma vez só. Agora, isso aqui é interessante, olha. Ah, nós estamos fazendo um curso, um grupo aqui do pessoal que deseja fazer esse percurso, que começa pela validação do seu diploma médico pelo Ministério da Saúde, a sua validação, vamos assim dizer, começa posteriormente com a aprovação na misura compensativa, e daí você vai ser um médico italiano a partir do momento que você passar nessa misura compensativa, e depois você vai estar apto para você poder fazer a prova de residência. Então, num grupo de menos, no mínimo 5 pessoas, a gente consegue pagar 50%, isso aqui é interessante. Então, ah, tem um grupo, nós estamos aqui preparando um grupo entre nós aqui. Tem mais de 5 pessoas que querem fazer o Alpha Test, sai por 900 euros, tá bom? É aí, basta me procurar aqui, quem faz parte do nosso trabalho, desse grupo que nós estamos formando. Nós entramos em contato aqui com a diretoria, com o representante comercial deles, pelo WhatsApp, e eles mandam um link separado para poder fazer o pagamento. Tá ok? Quanto à questão das vagas, números de vagas e pontuação mínima, eu expliquei mais ou menos lá no primeiro vídeo, tá? Eu acredito, para quem não tem nenhum conhecimento, o que eu estou apresentando aqui, já é bem aprofundado, e se você precisar de mais informações, você consegue olhar nos sites, tá? Ah, vou mostrar para você aqui também, qual é o meu navegador aqui do Alpha Test. Como eu falei, eu sou um aluno inscrito. Basicamente, igual, ele é realizado pelo MedCell e MedCurso, tá bom? Tem aqui as matérias, eles têm um planejamento legal aqui, um planejamento de estudo, e tem as aulas, tá? As aulas, elas são gravadas, como se fosse o próprio, como se fosse igual, realmente a gente tem no MedCell. Ah, eu quero ter uma aula sobre hipertensão, por exemplo. Ele abre uma tela aqui da aula. Não sei se está aparecendo para vocês, deixa eu ver se está. Não, não está. Enfim, é isso. Eu não vou mostrar aqui, porque senão vai atrapalhar, mas você escolhe a aula que você quer e vai abrindo o curso aqui que está gravado. Semanalmente tem uma aula ao vivo, que não é nem uma aula. Eu já participei de algumas. De uma, na verdade, teve uma. É um grupo. É feita a reunião no próprio Teams. E daí, eles vão tirando dúvidas. Tem uma questão de uma consultoria também, um horário de consultoria. Se não me engano, são 20 horas. Eu ainda não fiz nenhuma. Mas é bem interessante. Tá bom, pessoal? É isso. Você quer fazer a prova de residência? AlphaTest. Como eu falei, se você fizer 70% das aulas, eles garantem que você passa. Se você não passar, você tem o direito de obter o reembolso do dinheiro investido. Bem interessante. Tá jóia, pessoal? É isso. Obrigado. Ah, importante. Vou deixar os links. Se houver qualquer dúvida, vou tentar ajudar aí a saneá-las.